Os povos cantarão E os povos? Os povos viverão Os povos cantarão E as trevas? As trevas fugirão E o dia eu grito Os povos viverão Os povos viverão Os povos cantarão Os povos cantarão Os povos viverão E os povos cantarão E as trevas? As trevas fugirão E o dia eu grito E o dia eu grito E o dia eu grito E as trevasullah E os povos cantam Saúde! Leada! Livre para morrer E lhe dá atenção E lhe dá tempo a ti E lhe dá tempo a ti Eu sou de Deus E lhe dá tempo a ti E lhe dá tempo a ti Os corpos, os corpos, quem é meu? Os corpos, que eu vou levar O meu Deus, que eu vou levar A nossa festa, a sua decisão Hoje é o meu Deus Eu sou o meu Deus, eu sou o meu Deus E 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 eu sou o meu Deus Eu sou o Rio de Janeiro Enfimista... Irmista... Neste porte... Irmista... Neste porte... Que somos muitoлушes... E o Senhor, Novo... Enfimista... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.